Música 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 Esse é o botão Meio 368 Eu sempre em rush nesse Eu me apreto, cara, jênio do quadro Quero mais cara, sista Eu tô com a cara, se vê que eu quiser Estão me tocada sobre a vida Na mão do desmãe que fica cheira de hoje É que você me sente rápido Só tem leu, eu posso falar no tele Angelique, eu posso falar no tele Só tem leu, eu posso falar no tele Angelique, eu posso falar no tele Angelique, eu sei o pro como não Angelique, eu posso falar no tele Angelique, eu posso falar no tele Angelique, eu posso falar no tele e aí o 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 cute e aí o baixo azul m 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 Que é o problema estar assim